Olha, rapaziada, talvez nesse momento da temporada a gente não entenda o valor que tem isso aqui, tá? Porque pra mim isso é uma grande conquista. Eu não vou mentir pra vocês, não. Pra mim isso é uma grande conquista. Eu cheguei até a fazer um vídeo falando que pra mim o grande título do primeiro semestre do Atlético era se classificar em primeiro no seu grupo na Libertadores. Óbvio que o primeiro lugar ainda não tá garantido, mas cara, você chegar na última rodada, já garantido nas oitavas de final. Com tranquilidade pra fazer o jogo contra o último colocado do grupo. É um cenário bem diferente do que a gente vem vivendo nas últimas edições de Libertadores, onde a instabilidade é o que acaba tomando conta. E nesse aspecto, eu acho que é uma grande evolução do Atlético em relação à competição. Porque a gente sabia que depois de ganhar duas sul-americanas, o Atlético tinha a missão de ser um clube melhor na Libertadores. Que o Atlético tinha a missão de ser um clube melhor na principal competição de clubes da América do Sul. E eu acho que o Atlético vem conseguindo cumprir essa missão com total louvor. Ano passado é vice-campeão, óbvio, tendo um começo difícil, mas é vice-campeão, passando por estudiantes, um tetracampeão que nunca tinha perdido em casa no mata-mata da Libertadores. Passado até mesmo pelo Libertar, que é um time chato, é um time que leva dificuldade pra quem enfrenta. Eliminando, na época, o bicampeão da Libertadores, que era o Palmeiras, fora de casa. Acabou perdendo o Flamengo, uma fatalidade. E recomeça a Libertadores mostrando isso aí. Dez pontos, quatro pontos conquistados fora de casa, o que é muito expressivo. Talvez o grande time recente da história do Atlético, que seja 2019, nenhum ponto conquistado fora de casa. Esse Atlético, ele conquistou quatro. Ganhando do Libertar, que ano passado a gente não conseguiu ganhar. Esse Atlético, ele conseguiu. Então, assim, é um Atlético que começa a competição querendo mostrar a sua força. É um Atlético que começa a competição querendo deixar um recado desde cedo. Eu entrei na Libertadores pra brigar. O Atlético, a Libertadores é meu sonho, a Libertadores é minha obsessão. E eu vou lutar por ela e eu vou me impor aqui desde o começo. Porque eu acho que essa questão do se impor é muito importante pro Atlético. O Atlético enfrentou o Atlético Mineiro, que é um time campeão de Libertadores. Ano passado enfrentou o Flamengo, enfrentou o Palmeiras, enfrentou o Estudiantes. E poderia ser cenários onde o Atlético, ele acabaria tremendo. Poderia ser tranquilamente cenários onde o Atlético acabaria tremendo. Mas o Atlético, ele não tremeu pra ninguém. E eu acho que esse olhar na mesma altura, independente se o time tem zero títulos, ou se o time tem cinco, sete títulos, sei lá, eu acho que é muito importante pra ser campeão. Quando você quer ser respeitado na competição, você precisa respeitar. Eu acho que a maior maneira de se respeitar na competição é fazer o que o Atlético faz. Que é competir, se entregar e tentar vencer de todas as formas possíveis e vencer. Porque tentar, assim, o Atlético, ele tentava passar das oitavas de final durante 17 anos. Ficou mais expressivo quando o Atlético conseguiu passar dessas oitavas de final. Então, eu acho que cada vez mais o conceito do Atlético, ele cresce na Libertadores. Cada vez mais a moral do Atlético cresce na Libertadores. Repito, desde a temporada passada, existia essa expectativa. O Atlético, ele vai deixar de ser um clube de Sul-Americana pra virar um clube de Libertadores? Eu acho que o recorte que a gente tem nesse ano e meio é que sim. O próprio Thiago Eliano, ele chegou a falar isso numa pré-eleção. Não, a gente tá cansado de Sul-Americana. Agora a gente quer a Libertadores. E o Atlético, como projeto, ele precisa escalonar sempre. Em algum momento, pô, o Atlético precisava se consolidar nacionalmente. Depois, a Sul-Americana surgiu como um grande trampolim pro Atlético se estabilizar internacionalmente. Acho que a gente precisa valorizar muito o tamanho e a importância da Sul-Americana na nossa história. Só que agora é o momento da gente se relacionar com a Libertadores. E o Atlético, ele lidou com essa missão muito bem, de maneira muito madura, e conseguindo ser o primeiro clube classificado entre os brasileiros pras oitavas de final. Não era o grupo mais fácil, muito pelo contrário. Era o grupo considerado o grupo da morte. Não era um grupo tranquilo. Era um grupo que talvez a gente tenha enfrentado o adversário que todo mundo queria fugir, que é o Atlético Mineiro. Ganhamos desse adversário, sabe? Dois jogos equilibradíssimos, até o jogo fora de casa, onde o Atlético tava super desfalcado. Eu acho que é um jogo que deixa um recado pro mata-mata. O Atlético, ele tá preparado pra sair, pra enfrentar grandes times no mata-mata? Sim. Pela partida que fez contra o Libertar, pela partida que fez contra o Galo, e até mesmo contra o Alianza Lima, que talvez tenha sido o ponto mais fora da curva nesse confronto. E agora eu quero passear com vocês nos outros grupos, cara. Assim, eu queria convidar vocês pra esse passeio, porque eu acho importante a gente olhar pro vizinho, pra gente também saber exaltar o Atlético. Eu quero ir lá desde o grupo A, se eu não me engano, é o grupo do Flamengo, pra gente trocar uma ideia. Pô, óbvio que Flamengo e Racing eram os favoritos nesse grupo, mas muito mais um Flamengo do que um Racing. E o que que a gente tá vendo? Um Racing já classificado em primeiro, e assim, mesmo acreditando que o Flamengo vai ganhar de Nublense e Alcas no Maracanã, é um Flamengo que tem 41% de aproveitamento em um dos grupos mais acessíveis da competição. Pra gente entender também que a fase de grupos da Libertadores não é fácil. Aí você vai descer pra ver o grupo B, que é o grupo do Internacional. Olha o equilíbrio disso aqui. O Atlético, ele não teve o mérito de pegar uma baba como o Metropolitanos, onde todo mundo iria pontuar sobre. O próprio Alianza Lima, que foi o time que mais era acessível no grupo, gerou dificuldade. E o Atlético conseguiu se desgarrar de um grupo muito equilibrado. O equilíbrio entre Atlético Mineiro, Libertá, e Atlético Paranaense é maior que o equilíbrio entre Internacional, Medellín e Nacional do Uruguai. O mérito do Atlético ser líder do Grupo G é muito maior que o mérito do Internacional ser líder do Grupo B. Aí você vai pro Palmeiras, Grupo C. Palmeiras tem três vitórias e uma derrota. A derrota foi com o time em reserva na altitude contra o Bolívar. Acho que a campanha do Palmeiras é bem boa. O Palmeiras é um time que eu acho que o Atlético deve se inspirar. Porque, independente do confronto, o Palmeiras compete e compete muito. Já vem Libertadores atrás de Libertadores e desde a primeira fase. Então, essa capacidade de levar a sério todos os jogos é algo que eu acho muito legal do Palmeiras. Aí você tem o Fluminense, que eu acho que de alguma forma também surpreende no Grupo D, até pelo desempenho do River Plate. É um grupo que talvez seja a grande surpresa dessa Libertadores a gente perceber que o River Plate é o lanterna do grupo. Óbvio, ainda tem dois jogos, inclusive um confronto direto entre River Plate e Fluminense. Mas lembrando, Fluminense fez 5x0 ou 5x1 no River Plate no Rio de Janeiro. Foi uma vitória muito expressiva. Acho que a campanha do Fluminense é bem legal. Aí a gente vai para o Grupo E. Corinthians fora da fase de classificação. Tem o jogo contra o Independiente Del Valle fora de casa. Aí recebe o Liverpool do Uruguai. Mas quando receber o Liverpool do Uruguai pode ser uma situação irreversível. Por exemplo, perdendo para o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle vai a 9. E o Argentino Júnior recebendo em casa o Liverpool do Uruguai. Empatando vai a 9. O Corinthians não chega. O Corinthians pode ser eliminado hoje da Libertadores. Quero deixar isso claro. E um grupo que a gente olhou e a gente falou. Pô, o Corinthians está razoável ali. Não acho que seja um grupo fácil. Mas também o sufoco que o Corinthians está sofrendo. E os tropeços que o Corinthians teve. Eu acho que eles falam bastante. Esse Grupo F é um grupo que o Boca até passou com certa tranquilidade. Talvez o grupo mais acessível da Libertadores. O Boca é o líder com 10 pontos. Está tranquilão ali. Acho que a grande surpresa acaba sendo o Deportivo Pereira. Foi um time desmanchado no futebol colombiano. E está ali brigando pela vaga. Não imaginava. E para terminar o Grupo H. Um grupo meio de Sul-Americana. Melgar ganhando patronato. Está se colocando ali numa possível briga. Mas nem chega mais. A Olímpia Nacional já estão classificados. Então assim, voltando ao nosso Grupo G. Eu acho que a gente tem que se orgulhar bastante, bicho. Eu acho que a gente tem que se orgulhar bastante. O que o Atlético fez foi muito grande. E óbvio, agora o desafio é continuar fazendo coisas grandes na Libertadores. O desafio agora é continuar se impondo na Libertadores. Se impor no Campeonato Estadual já tem dificuldade. Imagina se impor na Libertadores, meu camarada. Imagina se impor na Libertadores. Está longe de ser fácil. E o Atlético conseguiu muitos méritos à comissão técnica. Muitos méritos ao grupo de jogadores. Mas não pode parar por aqui. O Atlético tem obrigação de viver coisas lindas ainda nessa competição. Tamo junto é nóis.